Música Atrair novos investimentos e expandir a base exportadora do Brasil. Esses são alguns dos objetivos da Comitiva Brasileira em Portugal. Como anunciou a imprensa neste domingo, o secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa. Vamos acompanhar. E a nossa participação nessas missões com o presidente Lula tem sido de reapresentar o Brasil para o setor produtivo, seja para atrair investimentos, seja para a retomada da indústria no Brasil e, sobretudo, para a expansão da nossa base exportadora. O Brasil precisa expandir a sua base exportadora, tentando inserir no rol dos habilitados à exportação, sobretudo, as médias empresas. O Brasil tem, obviamente, todo mundo sabe, tradição na exportação de commodities, perdeu terrivelmente a sua capacidade de exportação na indústria de transformação e essa retomada e expansão, na nossa visão, deveria incluir novos atores como capazes de realizar exportação. Porque, estatisticamente, é claro, que a empresa que realiza a exportação, ela remunera melhor os seus colaboradores, ela investe, obrigatoriamente, em pesquisa, em tecnologia e recepciona inovação. Aumenta a competitividade com a exportação e, por isso, melhora também o ambiente de negócio. O MEDIC vem se esforçando para isso, acho que tem dado resultado, em todas essas missões do presidente Lula na Argentina, no Uruguai, na China, agora aqui. Ele se fez presente, dialogando com o setor produtivo. Especificamente com relação a Portugal, Portugal é um aliado importante na discussão em torno do acordo União Europeia-Mercosul. Porque o Brasil pode ser, para Portugal, uma porta de entrada para a América do Sul, como Portugal pode ser, para o Brasil, uma porta de entrada para a União Europeia. E já há uma relação amistosa, parceira, há muito tempo, muito embora a corrente de comércio seja baixa, de 5,3 bilhões de dólares ao ano. E as exportações, no caso do Brasil, superam muito as importações. A gente tem um saldo de aproximadamente 3,3 bilhões. Mas, enfim, tem sido esse o papel. O grande desafio imposto pelo presidente Lula é de que o Brasil consiga restabelecer a retomada da indústria. E nós estamos chamando de neo-industrialização e não re-industrialização, que é como os acadêmicos costumam se referir. Por quê? Porque, obrigatoriamente, em razão da desindustrialização precoce do Brasil, a retomada da indústria passa por novas premissas, novos valores. Sustentabilidade, inclusão, diversificação, como todo mundo sabe. E, como eu disse, a expansão da base exportadora. Quando eu falo em diversificar, seja de produtos, seja de atores, de empresas, empresários, empreendedores, seja de países parceiros. Por isso que essa diversificação é relevante. A sustentabilidade não é só ambiental. É óbvio que passa, é principia pela sustentabilidade ambiental, mas ela é também social. É preciso gerar emprego qualificado, renda qualificada. É preciso que seja uma economia inclusiva. Por isso, a neo-industrialização. Se a gente vai caminhar para a indústria 4.0, a gente precisa falar em digitalização. E assim foram os acordos, por exemplo, na China, de facilitação do comércio e de digitalização. E assim tem sido também as discussões em torno do Mercosul, União Europeia. Aqui em Portugal, já tentando antecipar eventuais perguntas, a discussão, é óbvio, passa por uma parceria muito profícua no setor aeronáutico com a Embraer. Essa é uma parceria que já deu certo. Na segunda-feira, amanhã, o presidente Lula fará uma visita e deve ter algum anúncio relativo a isso. Passa necessariamente por discussão em torno de biodiversidade e de biorefinarias. Portugal tem uma legislação que é de 2017, um plano nacional de biorefinarias que nos interessa, no campo da energia renovável. E nós desejamos fazer a expansão, obviamente, no uso de energia solar e eólica. Nós temos uma empresa, a EDP portuguesa, que investe, sobretudo no Nordeste brasileiro. Nós temos quatro polos de investimento muito significativos e o nosso propósito, a nossa pretensão é que, de fato, haja uma expansão. Bom, eu só vou encerrar e, se alguém tiver alguma pergunta, fico à vontade. Diz o seguinte, o Brasil está num momento muito bom. Eu, ontem, falando com o secretário da Economia portuguesa, eu dizia, da comitiva toda, talvez eu seja o portador das melhores notícias. Estou até cansado de tantas boas notícias que a gente tem para dar. Muito, porque, olha, reforma tributária está aí, absolutamente consensuada, vai sair. O projeto acabou, sua ancoragem fiscal na porta. Um governo que não surpreende a iniciativa privada. Não haverá decisão na calada da noite, como o presidente Lula costuma dizer. E você só consegue atrair investimento num terreno de estabilidade. Estabilidade política, estabilidade econômica. Devo dizer que não tem sido fácil o trabalho lá, porque muitas medidas que foram tomadas nos últimos anos precisam ser revistas. E precisam ser calculados os efeitos que dela decorrem. Eu vou dar dois exemplos para vocês. O Brasil promoveu, por exemplo, uma desoneração no setor, na indústria de pneumáticos, como diria o titular da pasta, o Geraldo Alckmin, de pneus. Zero por cento de importação de pneu e manteve a alíquota de importação da matéria-prima. Então, o pneu ficava mais barato importar do que fabricar no Brasil. Isso destruiu a indústria de pneumáticos. Precisamos retomar. Isso aconteceu também no setor de resinas químicas, essencial para a indústria de plásticos. Nós precisamos retomar. Então, tem sido um trabalho intenso, porque houve uma desorganização completa do setor produtivo no Brasil nos últimos quatro anos, infelizmente. E esse desalinhamento da política econômica para o setor produtivo foi desastroso. O Brasil já tinha sofrido uma desindustrialização precoce e ele acabou eternizando ali nos quatro anos um desarranjo, um desalinho no setor produtivo que só causou danos e ainda não se conseguiu enxergar nenhum benefício. É isso, minha gente. O Sérgio continuou a adição que faltam algum detalhe para o acordo com a Rússia União Europeia. Não faltam. Pode passar quais são? Não faltam. O acordo foi anunciado, só um minutinho. Ele foi anunciado. Há uma questão, uma side letter, que nos impõe condições, sobretudo socioambientais. A partir dessa janela de oportunidades é que o Brasil vem negociando, vem discutindo. Nós, o Ministério das Relações Exteriores, sobretudo, vem apresentando contrapartidas e a negociação prossegue. Agora, Portugal é um aliado, é um parceiro. A Espanha também é um parceiro. A Espanha deve assumir a presidência agora no segundo semestre. Então, os sinais são muito positivos e, de fato, faltam mesmo detalhes. Mas eu acredito que nós vamos conseguir fechar o acordo e o acordo vai ser bom. Não na forma como... Só cumprimentando a pergunta do colega, que não se trata esse secretário para que esse acordo saia? Porque, basicamente, o presidente ontem falou que se dependesse dele, o acordo sairia. O que falta para sair esse acordo, então, na sua visão? Falta só um equilíbrio nas condições sugeridas pela União Europeia, daqueles que são pretendidas pelos atores do Mercosul. O que? Quais são? Ah, mas elas envolvem só o Brasil. Elas envolvem... Mas não envolvem só o Brasil, não é? Não, não. Envolve a Argentina também, não é? Mas, então, aí está cumprimentando a pergunta. Há uma dificuldade em conversar com os outros países? Não. Que podem pensar diferente em relação a isso? Não, veja, todo mundo pensa diferente. Ninguém pensa exatamente igual. Na hora de fechar o acordo é que nós devemos pensar igual, né? Em torno do acordo é que vamos pensar igual. Neste momento, está todo mundo alinhado com o propósito, primeiro, de fechar o acordo, de concluir o acordo. Ninguém é radicalmente contra e tem preconceito em relação a isso. As exigências socioambientais e relacionadas, por exemplo, a proteção do trabalho do trabalhador, a legislação do trabalhista, o Brasil já cumpre, não é? A decisão que os demais também concordem, né? A Argentina concorda, por exemplo. Nós estamos muito perto disso. Mas, para isso, é preciso pensar globalmente. Nós temos várias questões que precisam ser tratadas. Nenhuma delas é intransponível. Por isso que o presidente Lula, acertadamente, tem dito que nós vamos fechar o acordo. Mas, aí, Felipe, o time de quando? Não, não é impossível falar. Mas ainda nesse mandato? Não, olha, não, não. Nesse mandato? É o final desse ano. Não, sim, sim, seguramente sim. Nós temos agora, sei lá, aqui em Bruxelas, em julho, 16, 17 de julho. Nós temos uma outra reunião, dia 20, sábado, engano, 22 de maio, né? Para prosseguir na negociação. Esse é um processo contínuo. O Ministério das Relações Exteriores vem liderando lá no Brasil, com o apoio da SESECS, com o apoio do MEDIC, de todas as pastas. E eu diria a vocês que nós vamos fechar esse ano o quanto antes. A União Europeia tem as exigências novas na questão ambiental. Sim, sim, sim. Não, não, não. Não, dá para superar, dá para superar. Até porque grande parte das exigências são muito fruto do desconhecimento daquilo que nós já realizamos, daquilo que a gente vem anunciando, né? É o caso, por exemplo, da proteção do trabalho. Em termos de legislação ambiental e de sustentabilidade, o Brasil é exemplar hoje, hoje, com os compromissos firmados, sobretudo pelo presidente Lula. Mas precisa passar também pelo Congresso, acho que pelo Congresso brasileiro. Sim, claro, 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 claro. Naquilo que é disposição de vigência, eficácia automática, precisa ser depois ratificado, né? O que é essa questão do trabalho que está pegando? Não, em relação ao Brasil, nada. Não, são exigências que a União Europeia faz, como ela lembrou. Tipo o quê? Proteção do trabalho, jornada de trabalho, direitos da previdência social, proteção do trabalhador. Mas elas não dizem respeito só ao Brasil, como eu disse, e mais do que isso. O Brasil já cumpre todas essas exigências. Secretário, tem uma resistência muito forte do setor agrícola, de países com trânsito, por exemplo. Irlanda. O senhor não acha que essa questão ambiental seria um antigo que poderia esconder o setor agrícola do acordo do governo? E, dito isso, vocês trabalham também com a hipótese desse acordo não sair, tentar relações comerciais de outra forma? Não, veja, o Brasil se relaciona com todo mundo. O que nós não defendemos é que haja mercados comuns ou acordos comuns que excluam o Mercosul, porque isso enfraqueceria todos. É o caso da crítica que se fez, por exemplo, para aquelas discussões em torno do Uruguai com a China. O Brasil não apoia isso e não fará esse caminho. É óbvio que o Brasil acredita no encerramento do acordo União Europeia-Mercosul, tanto que vem investindo nisso, vem energia nele. A gente acha o seguinte, fortalecendo o Mercosul e o acordo com a União Europeia faria isso, todo o bloco sai fortalecido. Então, acho que não é só uma determinação do presidente Lula, uma orientação, é uma disposição de todo o governo, todo mundo quer fechar o acordo. Secretário, o principal objetivo da União Europeia com esse acordo é exportar leis industrializados para o Brasil. E serviços, né? Exato, mas é um aspecto que causa uma certa apreensão para a indústria brasileira. E como é que essa agenda se fecha com essa neo-industrialização? Pois é, esse acordo vem no conceito de neo-industrialização, porque há um grande espaço para inovação, para tecnologia, para retomada do setor automotivo, por exemplo. Agora, o setor produtivo, a indústria brasileira apoia. CNI, por exemplo, apoia. As federações, os estados apoiam. O que todo mundo espera que aconteça é justamente o encerramento das negociações e a vigência do acordo. Em relação às questões ambientais, eu não posso dizer que são simplesmente barreiras criadas para impedir o acordo. Não estou dizendo isso. Mas, muitas vezes, eles são trazidos como barreiras, né? Muito mais alfandegárias, muito mais aduaneiras do que propriamente protetivas do meio ambiente. Agora, eu acho que isso já está esclarecido internamente nos diálogos, né? Essa questão já está sendo superada. A proteção agrícola, ela, muito embora seja compreensível, né? Todo mundo quer proteger o seu, ela não se justifica quando colocada em números, em dados, quando estabelecidos meios e instrumentos. Por isso é que tem sido fácil superar. Só um detalhe. A gente não está falando em nenhum momento de retomar a negociação ou de retroceder. Por quê? Porque o acordo, ele já evoluiu bastante. Recentemente, essa, a Saia de Elétrico, faz propostas de composição relacionadas às questões socioambientais. E é nessa janela de oportunidade que o Brasil vem discutindo para melhorar os termos, aquilo que foi pactuado lá há pouco tempo. Agora, a expectativa é de que o acordo feche, feche esse ano, sem dúvida, o mais rápido possível. Se possível, fecharíamos nesse semestre, né? Como era o nosso desejo. E vão ficar ainda mais alinhados. Ok? Mais alguma coisa? A questão dos secretos canos, secretários. Amanhã. Amanhã. Pode adiantar alguma coisa? Não. Porque, assim, a Embraer não confirma que esse acordo vai sair, que eles falam que não sabem de nada. Puxa vida, hein? Se a Embraer não sabe de nada, é melhor a gente não falar nada. Não, é porque eles precisam avisar a Bolsa. Amanhã, provavelmente, vão soltar um comunicado antes da abertura do mercado. Porque uma matéria como essa... Hã? Do mercado lá. É. Uma matéria como essa pode se constituir um fato relevante para o mercado. Então, é preciso aguardar. É por isso que não tem. Mas já foi consultar. O Zé Múcio já falou. Não, mas veja, gente, para ficar muito claro, então, para ficar muito claro, todo mundo sabe que a Embraer tem aqui, não é, de mais de 10 anos, um acordo comercial e vem desenvolvendo seus projetos. O que vai ser anunciado, eu, de fato, não sei se é que vai ser alguma coisa anunciada. É, o Antônio Costa falou ontem. O Antônio Costa falou ontem também. Ótimo. Não, mas aí é o Antônio Costa. O senhor falou da questão do setor de pneumáticos, de importação, de tarifa, que, enfim... É uma tarifa de importação. Vocês pretendem mudar a tributação? Já mudou. A CAMEX já mudou. E faltou? Não, voltou a ser a tarifa de importação da matéria-prima. E tem outras mudanças previstas? Tem, tem, tem. Tem, mas, veja, a pauta da CAMEX, ela é fixada mensalmente. Para o regime do eneiro, as importações alíquotas, todo mês tem uma pauta. Nós já tivemos desse mês. A questão do pneu, por exemplo, foi decidida esse mês, na indústria química, o mês passado. Fique com a gente aqui na TV Brasil e não perca nenhum detalhe sobre a viagem do presidente Lula a Portugal. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Até já. E aí